O pica-pau em Morcegos no Campanário Vamos fazer umas testes para ver o que que há, coronel Ah, a cor do rosto Está muito bom Agora vejamos as vibrações Bom, agora o coração Calma, homem Acho que descobri Eis a fonte de seus males, senhor coronel É uma alergia ao barulho Muito bem, Dives O coronel deve ter absoluto silêncio E lembre-se, sem ruídos Está vindo, doutor Oh, Peter, hein? Adeus E lembre-se, sem ruídos Jim, acabe com esse maldito pica-pau Isso acaba com o seu barulhão E agora leve o seu esqueleto daqui Fora Pela maneira de tratar um amigo de pena Eu vou apresentar uma queixa Não toque a campainha Ouça bem isso, matei Meu amo não pode ouvir o mínimo ruídinho O som das campainhas o fazem tremer todo Então, por gentileza Queira parar com esse barulho infernal Repetiu a façanha Vou telefonar ao coronel sobre isso Telefonista, ligue-me com a residência do coronel, por favor Presidência do coronel Blue Blood Oh, um momentinho Eu vou ajudar Contato Oh, está ferido, senhor? Oh, está ferido, senhor? Ouça bem Não deixe esse maldito sino tocar de novo Ou você será despedido O sino maldito Ouça bem Vem me Vem me Guilherme, pare com esse maldito som Meu miserável de uma figa Ah, meu herr coronel, então já se recuperou Certo, e chegou na orina do nosso chá Gives, pode servir o chá Oh, fudeu, o pobre sujeito está gira Oh, mas isso é contagioso Ora, veja um só Olá O Pica-Pau em O Último Mártir Agora reina paz e calma na região montanhosa de Ozaki Não mais se ouvem os tiros entre os Martins e os Coins Isso foi porque os Martins liquidaram os Coins Esse é Jeter Martins Último sobrevivente da famosa Contender E essa aqui é a velha cabana dos Coins Cabana de Clem Coi O Último Coi desaparecido na Grande Contenda Visitantes, bem-vindos Muito interessante Chapéu de Coi, vou dar uma experimentadinha Cai como uma luba Eis o lugar onde Coi foi morto Olha, esse mosquete é quente Me parece novo Quem é esse pestilento miserável Oh, oh, oh Pensei que tivesse acabado com a raça maldita dos Cois Vou dar uma olhadinha bem de perto Oh, aquele vil gato polar quer começar a luta de novo, hein? Quer bancar o sabido comigo, hein? Bem, por aqui aquele que atira primeiro é o último a partir Esse Coi é bom de gatilho Desta vez eu vou firme Ele vai estragar a minha cabana Esse miserável não vai me aprontar essa, não Vou acabar com a raça dele aí já Bang, bang, bang Clique, clique Está sem balas Sim, essa Você não é rifle Não, eu sou um canhão Não vai atirar num picapau desarmado, vai Mas sem dúvida Agora te peguei, Coi Vá andando e sem bronca Isso foi muito atrevimento seu Pensar que pode me enfrentar Saia daí, seu Coi, galinha morta Olha, senhor Martin Vocês, Martins, não matariam uma Coi velhotinha, não é? Sim, senhora, mataríamos Um Coi morto é um Coi bom, é o nosso lema, viu? Ora, ora, uma vez a gente perde O que é que tem aí? Uma coisa que cheira muito bem Eu vou querer Eu vou querer Esse miserável vai me pagar tudo isso com juros, prometo Telegrama para o senhor Coi Leia um para mim Caro Coi Se você não sair fora Você é o maior miserável Pestilento Sarnento Arruaceiro Gato Polar Assinado eu Jet Martin Área de ataque Ah, eu pego assim que amanhecer Vamos lá, homens Aquele barraco velho é o nosso alvo de hoje Atirem à vontade Esse miserável pestilento Oh, nossa, nunca pensei que houvesse tantos Cois Basta, eu desisto, eu me rendo Certo, Martin Ponha seu atirador de ferro na mesa Esses são os artigos da rendição Assine aqui Sim, senhor É o que eu vou fazer Tem uma caneta Como funciona isso? Ah, é fácil Ai, esse é um golpe sujo dos Cois Mas não fica assim Eu vou acabar com você, viu? O pica-pau em... Hospitalidade Gélida Versão brasileira AIC Sampato Essa é a Flórida Quente, ensolarada, cheia de dinheiro Uma onda de expansão dá uma conta de tudo E na crescente solicitação de terra A grande limitação de espaço Forçando os habitantes da Flórida a lutarem por um aposento Quem sofre maior impacto é o jacaré Com as costas na parede Ou ele aperta o cinto Ou enfrenta a fome Agora eu jantaria Se tivesse o jantar na minha frente Oh, fricassé de pica-pau jovem Servido numa bandeja bem ornamentada Pegue um pica-pau roliço Um pica-pau roliço? Ah, eu vi um pica-pau dando sopa por aqui Sim Ah, um pica-pau roliço, sim Partel General, atampamento oque-doque Everglado e Flórida Caríssimo pica-pau roliço de califórnia É convidado por nós para entreter as tropas Estamos famintos para vê-lo, senhor É seu tipo de entretenimento nos dá água na boca P.S. Nós vamos te mirar de satisfação O palco está pronto Olha, olha Este é o acampamento oque-doque Enfim-se Bem-vindo ao nosso acampamento, senhor Então, meu chaco, atende as tropas Filho, sou o único que restou Ah, é uma pena deteranho Ah, mas entre, entretenha um velho soldado Eu tenho um palquinho bonitinho para você Ótimo, vou me preparar nos bastidores Puxa, quem resiste a essa hospitalidade quente? É quente, é muito quente Quantos minutos deseja de show, coronel? Ah, uns 45 a 350 graus Oh, estranho Bem, vamos lá Pronto, senhor Primeiro ato Hum, isso está quente mesmo É, e vai esquentar mais, senhor Fim do primeiro ato Pronto, segundo ato Ato reduzido nesse show Aqui diz salgar bem Puxa, está nevando Vou fazer o meu show de patinação E também muita pimenta Puxa, eu estou te indo Nossa, isso aqui está uma brava Para ver o ponto, teste com o garfo Ai E aqui termina o segundo ato Eu nem aguento esperar Isso aqui está me cheirando mal Ei Bricacia, bicafão Olha Esse trabaceiro de uma briga Ele vai ver só Ah, vejam só Madeira verde Hum, cheirinho, família Está até parecendo Jacaré Foi um droga sujo, Yankee Ei, prendeu a minha calma? É, sem bronca Voltar, bombar! Bem, que elas não secarem Faz a minha calma? Sol garfo Tanto ia se abrir Us barco Me, não secarem Me, não secarem O Pica-Pau em O Gato a Jato Cara Cois, eu contratei vocês para dar fim naquele Pica-Pau Ouçam só, ele continua demorindo o meu telhado e interferindo na imagem da minha TV Vocês perderam o emprego, agora saiam, estão despedidos Ai, eu preciso de um gato bom e rápido Por que não experimento o Gato a Jato, senhor? Gato a Jato? Onde posso encontrar-o? Na lista telefônica, senhor Gato a Jato, Gato a Jato Ah, isto aqui, Gato a Jato O gato mais a Jato do mundo, diz que Felim2409 Chamou o senhor O Gato a Jato a suas ordens Por Júpiter, ele é rápido Tem um fósforo O moço pediu as astras Asas batendo Marcha de decolagem Turbinas e já Papagaio Parece a tocha da estátua da liberdade Ah, melhor levá-la de volta antes que alguém dê por falta Há um assunto Há um pica-pau sarnento no meu telhado Oh, é ele Eu quero que ponha fim nesse comedor de telhas Quer que eu estique as canelas do bicho? Já, isto é, sim Já Sai da frente, menino Alças batendo Marcha de decolagem Turbinas e já Muito bem, sem fim tem Aqui encerra a sua carreira Quem disse? Disse eu O Gato a Jato Aqui está o meu cartão O Gato a Jato O mais a Jato do mundo Ah, bobagem Eu não acredito Ah, é, menino Eu te ensino Apertem o simples E não formem Veja isto Que tal a velocidade, chapa? Ah, isso aí Manda limpa a saída Ah, então ainda quero ver mais Vamos jogar um pouco de tênis Ah, legal E cadê a bola? Você é a bola Puxa vida Ele é rápido Ah, pírolas tranquilizantes Para acalmar Tome uma só É melhor acalmar Esse Gato a Jato Gatinho Uhul Vamos ficar amiguinhos Tome um presentinho Pra mim Obrigado Doce de gato Este camaradinho está certo Boa pessoa Asas batendo Marcha de decolagem Turbinas e Jau Perfeito Eu acho que estou com a mamia Eu ainda pego esse urubu Ei, esse aí não é o Gato a Jato É o gato mais mole do mundo Ai, acho que chegou a hora de ir para o asilo dos gatos Pírolas tranquilizantes Doce de gato Ah, para cortar o efeito deve levar uma cacetada na cabeça Ela esqueceu de ler a letra miúda Ahá, asas batendo Marcha de decolagem Turbina aí, turbinas e já Negócio com gato a jato É milho no papo Muito bem Bom trabalho, rapaz Meus parabéns Foi um show Bele a jogada Garras legal Vai ser ricamente gratificado Mas que 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 Onde? O que foi? O pica-pau em Não puxem minhas penas Não puxem minhas penas Um abrigo para um pica-pau em apuros Ah, ah Meu grande experimento começa a funcionar Hoje é a noite Funciona, funciona Minha grande invenção Um puxa-frangos mecanizado Ai, corta essa estúpido Eu não sou um frango Ai Preciso botar um juízo Na sua cabeça Preciso dar a esse puxa-frangos Um frango Ai, socorro, socorro Deixem-me entrar Deixem-me entrar Do fogo Um frango E de cabeça vermelha Chegou uma hora Entre, meu franguinho Bem-vindo a minha humilde casa Em todas as suas ordens Hum, é difícil achar um cara legal hoje em dia É Ué, pra que é isso aí? É pra evitar a chuva, meu franguinho Hum, divertido Ora, que belas penas puxantes você tem Pé, de vazar quando? Escute, quem é este cara de lata? Ah, é o Frank Ele quer conhecê-lo Ora, Frank Falando francamente Sejamos amigos, hein? O que é isso aí? Ai Esse gênio mecânico está me gozando Qual é o babado? Hum, experimente esse aqui Puxa-frangos e pensa que eu sou frango Ai É, rapaz, eu não sou frango, não Isso lhe cuida a Frank 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 é indestrutível Lá vem o Frank arrancar as penas Ai Vamos lá, cara de lata Vamos esquentar essa latinha Chocante, não é? Chocante, não é? Isso já é um círculo vicioso Primeiro uma colinha Primeiro uma colinha Depois umas peninhas O que é isso? Espere, Frank, eu não sou um frango. Calma aí, Frankzinho, calma. Terei prazer em dar uma ajuda, Vizinho. Pare, Frank, ai, pare, Frank. Ai, que vergonha! Ei, pare com esse barulhão. Silêncio, por favor, quando Pierre está criando. Oh, desculpe-me, maestro. Eu fui mesmo um desastrado. Desculpe. Escada automática. Montinha, queria sentar lá no fundo, sim? Pra falar. O que é que eu vou atar? Não, não, não... Não, não, não... Bem, minha chapa, se você vai ficar sentado aqui, é melhor eu ir guiar o ônibus. Ei, não é aqui que eu ia descer. Pra você é um finalinho, chapa. Puxa! Ei, você! Pare esse ônibus! Está bem, sabidão. Só por isso eu vou te passar o lápis. Oh, você! Pare esse ônibus! Ei, você! Volte aqui! O bode! O bode! Tchau, tchau. Ei, você! Eu acho que eu te joguei fora do ônibus. Me dá essas caras pra casa. Ah, quero me desculpar. Ei, você! Pare! Agora eu te pego! Ah, quero me desculpar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. 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 Tá com fome. Olhe só pra mim. Pele e osso. Comida! Me dá isso aqui. Vamos, caia fora, essa é minha. Oh, bad olde, 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 olde. Oh, God. O que é isso? O que é isso? Eu já sei onde encontrar comida Mesmo? Pois eu também sei, camaradinha Pois muito bem Você vai por esse lado e eu vou por este outro Olha só o que eu achei E daí? Olha o que eu achei Eu desconfio que meu amigo tentou me comer Pescaria O que é isso? O que é isso? Hum, hum, hum Sopa Sopa de que mesmo? Sopa de lobos Provissosos Sabe, por um momento Eu pensei que estivesse mordendo minha própria perna Cortador de pão O que é isso? Zé Ganso, hot dogs e hambúrguers Comida, meu caro amigo Meu grande camaradinha Pegue mais um hot dog, meu caro amigo Obrigado, velho Pegue mais um hambúrguer Não, 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 não Presuntos Defumados Dia calmo para descanso Noite calma para descanso Que dia, que dia, rapaz, me sinto ótimo, acho que vou cortar a grama Dia calmo para descanso Seria possível não fazer mais barulho, mocinho? Claro, isso é simples Eu soube, que dia, rapaz, me sinto ótimo Eu soube, rapaz, me sinto ótimo Eu soube, rapaz, me sinto ótimo Tchau, tchau. E agora, limparei o quintal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Puxa, rapaz. Quanto trabalho num dia. Reservatório de fumaça. Tchau. 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 . 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 Tem dor no pescoço! Fogo! Fogo! Eu quero ser mico! Eu tenho que dormir! Eu tenho que dormir! Solte o meu pescoço! Você está me enforcando! Vamos! Ei! Abra! Vamos! O que você está brincando? Deixe-me sair! Vamos! Estaducação! 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 A CIDADE NO BRASIL